Bom, mudar um pouquinho de assunto, a procura pela vacina da gripe, gente, está bem abaixo do esperado, viu? O índice baixo do grupo de crianças é o que mais preocupa. Por isso, nessa semana, o horário de atendimento foi estendido em algumas unidades de saúde de Presidente Prudente. É tão baixa a procura pela vacina da gripe que em mais de uma hora que nossa equipe ficou na unidade básica de saúde da Coab, uma das maiores de Presidente Prudente, apenas três pais levaram as crianças para receber a dose. E olha que essa semana é a reta final da campanha. A gente sempre acaba deixando para cima do último momento, mas conseguimos trazer hoje para finalizar. Podia perder o prazo. Não, sem condições, que é para a saúde do bebê. Dados da Vigilância Epidemiológica apontam que da meta de 90% de imunização, no grupo das crianças, 44,5% foram vacinadas. Os idosos lideram a lista com mais de 74% de vacinação concluída, seguidos pelas puérperas e trabalhadores da saúde. À medida em que o fim do prazo se aproxima e o índice de vacinação continua abaixo do esperado, aumenta a preocupação. Por isso, o pessoal nas unidades de saúde está reforçando ações para conseguir imunizar o maior número de pessoas possível. Nós vamos estar abertos das 7 da manhã até as 22 horas, no horário estendido, justamente para esses pais que acham dificuldade de trazer durante o dia. Então não tem mais motivo para deixar a criança sem ser imunizada, pode estar trazendo aqui para nós. O médico pediatra alerta a vacina é fundamental para as crianças, principalmente as menores de 5 anos, que são alvo da campanha. Uma gripe forte pode se tornar a porta de entrada para outras complicações de saúde. A gripe H1N1 é uma doença realmente grave, importante, com complicações muito sérias que podem levar o seu bebê ao óbito. Então, estando disponível essa vacina, a população não pode deixar passar essa chance de melhorar o nível de saúde dos seus bebês e das suas crianças. Vale também o cuidado com a alimentação adequada, a higiene e alguns hábitos com os pequenos. Lavar bem as mãos, dar banho na criança, usar remedinhos para pingar no nariz, para lavar o nariz da criança, cortar bem as unhas da criança. Tudo isso evita a contaminação. São cuidados importantíssimos. Agora não tem desculpa, viu? São quatro unidades básicas de saúde que atendem em horário especial. A do Santana, Guanabara, Vila Real e Coab. Atendimento das 5 da tarde até as 10 da noite é o período estendido, mas o atendimento começa logo às 7 horas da manhã. Esse horário especial funciona até a próxima sexta-feira, que é o último dia da campanha de vacinação.